Música Bô, Kertóv, pessoal, Hazá e Lá Agora são 25 para as 9 horas da manhã Machá, 25 para as 9 da manhã e nós vamos hoje a Lótus do Dia E qualquer dia eu vou explicar porque nós chamamos este momento de Lótus do Dia E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o segredo da Amida Também chamada de a grande oração Tefilat a Gadol, a grande prece Mas cujo nome é Shemone Ezre Que significa as 18 preces, as 18 orações Shemone Ezre é apenas 18, mas nós entendemos que são 18 preces Antes de mais nada, eu quero revelar um profundo segredo aqui Que você não vai encontrar na internet, nem sendo falado nos ruguin, nos círculos iniciáticos por aí A não ser verdadeiramente nos ruguin a Mecubalim, o círculo dos cabalistas E quando nós falamos cabalistas, Mecubalim, Emet, os verdadeiros cabalistas Bom, a primeira questão é o que o Zohar fala O que o Zohar nos diz que três vezes por dia O Messias, ele entra no Jardim do Éden E lá no Jardim do Éden, a sua direita está Avraham A sua esquerda, Etzhak E a frente dele, do Messias, está Iacov Esse é um segredo hermético, evidentemente É um segredo esotérico Mas qual é o segredo, qual é o mistério De que três vezes por dia o Messias entra no Jardim do Éden E é cercado pelos três patriarcas Avraham, à sua direita Etzhak, à sua esquerda E a Iacov, à sua frente É o segredo da Amidá Nós somos Mashiach Nós somos o Messias E três vezes por dia Entramos no Jardim do Éden Sendo, então, o Shaharit Amidá de Shaharit Amidá de Minha E Amidá de Arvit Três vezes por dia Nós entramos no Jardim do Éden Sendo que, então, a Amidá de Shaharit Que é a Amidá da manhã É a energia do pilar da direita Da árvore da vida Que é Avraham Amidá de Minha Que deve ser feita lá no finalzinho da tarde Quando os últimos raios do sol estão brilhando ainda Como nosso mestre Rabin Etzhak Luri nos ensinou Então, a Amidá de Minha É o pilar da esquerda Que é Etzhak Então, diferente da Amidá de Shaharit Nós não nos conectamos com o divino Com a Minha Nós apaziguamos A energia de julgamento E por isso chama Minha Que é apaziguar Muito bem E a noite, então Amidá de Arvit Que é, então, o segredo Do pilar central Da árvore das vidas Que é Iaacov E este é o segredo, então, do caminho do Messias Porque nós temos Três caminhos na árvore da vida Que é o pilar da direita Que é o caminho dos justos Depois nós temos O Dereh Ashedim O caminho dos anjos do julgamento Dos demônios Que é o pilar da esquerda E nós temos o Dereh Amashia Que é o caminho do Messias Que é o pilar central Que é o caminho mais rápido Para se conectar com o divino E foi isso também que Buda ensinou Não é a esquerda Não é a direita É o caminho do meio Que havia sido revelado Pelo patriarca Iaacov Muito bem Esse é um dos segredos Que eu queria falar Outro segredo É que no final De cada uma das Dezoito preces Da Amidá Nós temos O nome sagrado Então No final De cada prece, por exemplo Nós dizemos Como aqui Baruchatá Adoshem Mecabets Nidre Amor Israel E no final De cada Amidá Nós temos então O Irúd A unificação Aqui Do nome sagrado Yudre Vavirre Com Adonai Que constrói O Octagramatom Que é a carruagem De Metatron E nós temos então Dezoito vezes O tetragrama No final De cada prece Da Amidá O tetragrama O nome sagrado De Deus Yudre Vavirre Tem quatro letras Dezoito vezes Quatro Igual Setenta e dois Então em cada Uma das Amidot Nós nos conectamos Com o poder Do Shem Ameforashi Que é Os setenta e dois Nomes divinos E como nós temos Três Setenta e dois Vezes três Igual Duzentos e dezesseis E nós então Nos conectamos Com o segredo Do nome de Deus De duzentos e dezesseis letras Que é o nome Que pode Ressuscitar os mortos Ou seja Arrancar almas Do fundo Das crepotes Que chama então Ressuscitar os mortos Então ele vai puxar As nossas centelhas Que caíram No poço das almas De volta Para unificar Com a nossa Néfesh Nosso Ruach É a nossa Neshama E também é o segredo Do Anabekoa Que contém Duzentas e dezesseis Palavras Né Ok É Duzentos e dezesseis É letras E aí Que são na verdade Cento e setenta e quatro Letras Com a prece Mais quarenta e duas Iniciais do Anabekoa Dá duzentos e dezesseis Esse É Um Alguns dos segredos Que estão escondidos Na Shimonê Zrenamida Um outro segredo profundo Né É acerca do pássaro Que se esconde No Jardim do Éden Da qual o Messias Ouve a revelação Dos mistérios Da Torá escondida Que é a Torá Nistar Né A Torá oculta Que é o que nós temos Que estudar Nós temos que estudar O Pichate primeiro Isso é proibido Nós temos que começar O estudo pelo Sod Pelo Zohar Pela Torá escondida Então lá no Jardim do Éden Existe um pássaro E esse pássaro Sussurra Ao Messias As revelações Dos segredos Da Torá O que é isso? Qual o segredo? Você não vai ouvir isso Na internet Você não vai achar Olha Até hoje Eu só ouvi um Cabalista Falar sobre esse assunto E muito tempo depois Que este segredo Havia me sido revelado Pelas almas Do Jardim do Éden Então para explicar Um pouquinho melhor Essa lote É um pouquinho Mais comprida Mas já vou terminar Em Parachat Balak Nos é apresentado Balak O rei Balak Bem-tispor Que se você for traduzir É Balak Filho do Pássaro Mas espera aí Que negócio estranho Balak Filho do Pássaro Que história é essa? E cujo Seu principal aliado Era o demônio Caolho Bilam Que é a causa Do mal-olhado Inclusive o Zohar É bem explícito Dizer que Se uma pessoa Encontrar com ele Em campo aberto Em termos assim Que eu vou usar aqui Está a pé Ok? Porque a pessoa Vai secar Vai ser destruída Pelo olhar dele Então tem que se esconder Como se esconder? É o que está escrito Em Terrelin 91 Aquele que está escondido No segredo No segredo Seter Ou seja No estudo Sefer Hayetzirah Porque a palavra Seter Tem a mesma Gematria De Sefer Hayetzirah Que eu já revelei Isso antes A sombra De Shaddai Que é Metatron Estará seguro Escondido O culto Ok Balak Ben Tisipor Na verdade O segredo do pássaro É a palavra Tisiruf Porque Tisipor Tem as mesmas letras Da palavra Tisiruf Que é Permutar Tem um verso Elas tem diversos versos Tanto na Torá Como no Taná Como nos Terrelin Que falam Que Deus ama Aquele que Permuta A sua palavra Que é o verdadeiro sentido Da palavra Reza Que na verdade é Hazá Que é mistério Então qual é A verdadeira oração A verdadeira prece Sai dos lábios Daqueles que permutam As palavras da Torá De forma kasher Com as ferramentas Apropriadas Para revelar Os segredos Escondidos De Deus E é esse Que se aproxima De Deus E ajuda Com que as pessoas Também se aproximem Da luz do Criador E este é o verdadeiro sentido Da palavra Reza Que é Hazá E é por isso Que nós usamos Aqui o comprimento Hazá e Laá E é a letra Xim aqui De Shaddai Porque Hazá e Laá Tem a mesma Gematria Que é 314 De Shaddai Metatron Então me foi ensinado Então me foi ensinado Me foi revelado Pela alma Do Rabi Abba Da Idra Rabá Da grande assembleia Do Zohar Que Hazá e Laá É uma carruagem Para a luz Do anjo Metatron Então esta Então esta foi A Lotus do dia Espero que tenha Contribuído com vocês Para a vossa elevação E para que vocês Possam se aproximar Mais do divino Bendito seja ele E então Hazá e Laá